O 31 de março é uma data terrível, porque foi um rompimento muito sério de um processo democrático, onde havia um crescimento das conquistas dos direitos dos trabalhadores. Então, esta data realmente não pode ser lembrada como algo que aconteceu e que é glorioso. Pelo contrário, a gente tem que lembrar disso como o horror que provocou a todo o povo brasileiro. Ela era casada com o general Zerdino. Ela chamava de general. E o general Zerdino foi um dos poucos generais, na época do golpe, que foi caçado. Foi caçado porque dependeu a constituição. Era contrário a um golpe do Estado. E a Terezinha também foi presa política. Ela foi presa política porque ela apoiou os estudantes, apoiou os dominicanos. Ela tinha sempre uma relação política com vários grupos e eles prenderam a Terezinha. Agora, é interessante que ela nunca se abateu. Ela nunca perdeu aquele ímpeto revolucionário de defender a democracia. E ali começou o movimento pela anistia. O movimento feminino pela anistia. A começar dos políticos mais importantes que voltaram ao Brasil, que foram decisivos no processo de democratização. Nós que fomos os beneficiados, nós sabemos melhor do que ninguém qual foi a importância dela. E é aí que está a maior contribuição que Terezinha Zerbini deu ao nosso país. Ter dado aos opositores da ditadura, as forças democráticas do nosso país, um objetivo claro e preciso. Que era o do primeiro passo para a redemocratização do Brasil. A anistia. Nós sabíamos que não era a anistia ideal, completa. Sabíamos. Mas até sabíamos também que era... Foi a possível. Ela foi porta-voz dos silenciados, sabe? Naquele momento, quanta gente estava silenciada. Quanta gente não... Estava clandestina ainda, sem... Fora do Brasil, ou morrendo, né? Nos cárceres, né? Na tortura. A Terezinha foi porta-voz desse sentimento. Ela é uma heroína do nosso povo. Quem é que teve coragem, naquele momento, em plena ditadura, de começar a clamar pela anistia? O que a luta dela deixa de mensagem é justamente a força da mulher. E a mulher se colocando absolutamente como protagonista de movimentos. Todos... O movimento pela derrubada da ditadura, o movimento pelos direitos da mulher, o movimento pela anistia. Então, esta força e esta... Vamos dizer, o papel fundamental. Quer dizer, colocar a mulher... Tirando da sombra a mulher e colocando ela neste papel de protagonismo. Ela merece, portanto, não só um nome, um viaduto. Ela merece um lugar de destaque na história do Brasil. Valeu a pena tudo que a senhora fez? Valeu e valeu muito. Valeu a felicidade de lares, de crianças, de gente que voltou, de gente que refez a vida, de gente que retomou esperança. Claro, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Caia tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou, Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel E nuvens lá no mata borrão do céu Chupavam manchas torturadas O bêbado com chapéu com Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão doente Doe O bêbado com chapéu com chapéu com chapéu